E aí Que travada Pensa a bola Pensa a bola Pensa a bola Nem tapa eu tenho Pensa que eu amasso mesmo Eu amasso esses caras Eu sou um pessoal Olha a bola nono Colada E quer comer? Começa a chorar Mamãe Agora cinco do outro lado e o meu Puta merda Aí você desculpe pra dar Sim, vem Eita Faz 26 minutos Vinho 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 Vinho